Pra Vim de novo Aqui é a Vim e o par romântico da Vim Ele é meio babaquinha Vai fazer o que? Bem-vindos a mais um Codex, um Codex de literatura Hoje eu vou falar sobre Michi Borne São esses livros aqui Michi Borne é uma trilogia escrita por Brandon Sanderson Eu não conheci esse autor até descobrir que ele ia terminar World of Time Depois da morte do Robert Jordan E após ler o primeiro livro de World of Time escrito por ele Eu fiquei curioso, porque o livro é muito bom E peguei Michi Borne Michi Borne conta a história The Final Empire O Império Final, não é o Império quanto ataca Há muito tempo, há mil anos Um herói, um herói das lendas Ele surgiu pra enfrentar um grande inimigo Uma ameaça Conhecida apenas como The Deepness É tanto tempo do passado que as pessoas nem lembram exatamente o que aconteceu Mas esse herói surgiu E derrotou essa escuridão Esse grande inimigo Quando ele derrotou esse grande inimigo Ele se transformou num deus E a primeira coisa que ele fez Foi tentar unificar todo mundo Unificar todas as nações Unificar todas as religiões Só que quando ele foi fazendo essa unificação Ele foi se transformando Ele deixou de ser um herói e virou um tirano E ele começou a oprimir o povo Só que ele conseguiu unir todo mundo num império só The Final Empire Por isso que ele é chamado de O Último Império Porque não existe outro império, só o dele Não é império quando ataca E esse império é dividido em pequenos reinos Em dominâncias Que eles chamam Nesse império existem dois povos Os humanos e os Ská Existem outros povos Mas isso fica pro segundo, pro terceiro livro Não é um spoiler Mas vamos falar só sobre os humanos e os Ská Os humanos são a nobreza Eles só estão abaixo do próprio Deus Eles são as casas nobres que dominam o império E tem os Ská Os Ská são os trabalhadores Os Skás eles se parecem muito com humanos Só que eles são um pouco mais baixos Só que eles têm mais resistência Mas não tem nenhuma vontade Não tem nenhum ímpeto E por isso que eles são os trabalhadores ideais Eles trabalham, trabalham, trabalham Não reclamam porque eles não tem vontade de fazer nada E por isso são dominados E a história de Misty Borne Começa Quando um desses Ská Ele se rebela Ele vai contra Todas as ideias dos Ská Kelser Todas as pessoas que se revoltam São mandadas pra Mina Onde eles retiram o mineral O minério Mais importante do reino Que é o Atch Kelser é a primeira pessoa Enviada pra Mina Que consegue fugir E por que ele foge? Porque ele é um Misty Borne E o que que é o Misty Borne? Uma das grandes diferenças dos livros do Brandon Sanderson Pra outros livros de fantasia É como ele trata a magia Não dá nem pra chamar de magia Ele até criou uma lei The First Law Que a magia é proporcional Ao que os seus leitores acreditam que a magia é Ou que a magia faz Então todo o livro dele Ele trata a magia Ele trata o misticismo De uma maneira diferente De uma maneira muito criativa Em Misty Borne Em Misty Borne existe a lomancia A lomancia Que é a manipulação dos metais Algumas pessoas conseguem manipular os metais Ao seu redor E usando esses metais Elas conseguem fazer efeitos extraordinários Existem oito tipos de metais E cada metal tem um poder diferente O cobre Se uma pessoa consegue manipular o cobre Ela consegue esconder o poder dela Se a pessoa manipula o ferro Ela consegue puxar o ferro Ou empurrar o ferro Se a pessoa manipula a lata O latão Ele consegue ser mais ágil Mais veloz E existem algumas pessoas muito especiais Que conseguem manipular todos os metais Que são os Misty Borne Eles são muito, muito raros E Kelser é um deles Kelser foge das minas de Atium Atium é o oitavo metal É o metal mais importante Porque ele deixa Ele aumenta suas habilidades Em todos os outros metais Então ele foge das minas de Atium Reúne o grupo de ladrões Porque ele era um ladrão Antes de ser mandado pra lá Reúne seu antigo grupo de ladrões Pra começar uma rebelião Pra derrubar o Deus E quando ele está começando essa rebelião Ele encontra uma jovem Vim E descobre que ela também é um Misty Borne É muito difícil encontrar dois Misty Bornes E ele começa a ensiná-la Kelser vim e seus aliados Começam a organizar a rebelião E essa é a história do primeiro livro Misty Borne E a diferença dos livros do Brandon Sanderson Pra outros livros de fantasia Não é só a magia Não é só a maneira criativa Como ele trata a magia Mas é a maneira como ele escreve Ele escreve com humor Mas não é aquele humor bobo Infantil Que é o tradicional da fantasia Aquele humor juvenil É um humor sarcástico Às vezes humor negro Muito bem escrito E ele tem uma caracterização Ele dá uma caracterização Os personagens Que até aquele personagem Mais secundário Mais coadjuvante Parece vivo É interessante Você quer saber um pouco mais Kelser vim Principalmente São muito bem descritos São muito bem apresentados E ele trata a história Não crescendo A história vai crescendo À medida que você vai lendo A história vai evoluindo Vai se desenvolvendo Não é aquela história estática Que você já sabe Que vai acontecer Capítulo após capítulo Não acontece nada Tem muita ação E a ação é muito bem descrita É muito bem feita Então Misty Borne Além de ter uma história interessante Além de ter um sistema de magia Muito original Ele é muito bem escrito Ele tem uma história E personagens muito bons Misty Borne É o primeiro livro da trilogia É o livro mais famoso Do Brandon Sanderson Mas também tem outros livros Que eu vou falar E outros codecs Mas Misty Borne Trilogia Livro muito, muito, muito bom Os autores de fantasia Você tem o George Martin De Game of Thrones E o Robert George De Game of Time Num nível E abaixo Se aproximando Você tem Brandon Sanderson E Robby Robby Misty Borne The Final Empire Vale muito a pena ler Codex de hoje Obrigado por assistir Essa aqui é a Vini Esse aqui Esse aqui é alguém da igreja Não sei quem é Não lembro quem é Nenheta E aí E aí Legenda Adriana Zanotto